Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Zona Ari, dessa vez pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo de GTA V Online Porém, neste vídeo eu estou começando um pouco diferente, segurando a câmera aqui com as mãos Porque eu não estou gravando com a webcam Porque este vídeo que vocês vão assistir agora, saiu no canal do Elidio O vídeo ficou muito bom mesmo, que eu decidi pegar no share do PS4, só ver os últimos 15 minutos Aí eu peguei o comentário que o Elidio gravou Tá a minha voz, tá tudo normal, só não tá com a webcam Porque o vídeo em si seria apenas para o canal do Elidio, beleza? E eu já estou aproveitando esse vídeo aqui para testar a câmera nova aqui do canal Que no caso é uma action cam da Sony, muito louca, que eu comprei para fazer uns vlogs Tipo que nem esse aqui Que a gente pode sair correndo pelo quarto, pela casa, pela rua E inclusive eu estou testando também o áudio dela, para ver como vai sair Esse aqui é o primeiro teste que eu estou fazendo nela para o canal Porque eu fiz alguns testes rápidos aqui, pouca coisa, mas nada muito sério Vamos ver como ela vai sair pessoal E hoje eu troquei de monitor, moleque Vamos aproveitar para falar isso aqui para vocês Deixa eu colocar o headset Meu Deus, headset pesado Vamos deixar o headset ali Eu troquei de monitor pessoal Deixa eu ver, ó Eu estou com dois monitores da Dell agora, de 23 polegadas Antes eu utilizava este aqui, da LG E esse aqui da LG também, os dois são iguais Aqueles da Dell também são iguais E eles são monitores Full HD, monitores normal Porém, a tela desse aqui é fosca, moleque Não sei se vocês conseguem perceber, é uma tela fosca, né E a tela do Dell Ah, e esse aqui é 21,5 polegadas também A tela do Dell É... Não é fosca Ela é brilhante, no caso É como se fosse um espelho, tá ligado? Saca só Vocês até conseguem me ver ali, mano É muito louco Esse aqui é tipo aquelas telas de notebook E eu optei por pegar esse tipo de monitor Porque eles têm a imagem melhor do que os monitores fosca, né Porém, tem esse treco aqui deles refletir as coisas Mas não tem problema algum Desde que eu não coloque nenhuma iluminação na parte... Até aqui na frente deles, né Como vocês estão vendo, a minha iluminação tá ali, ó Então, não vai ficar batendo reflexo Vai dar pra jogar de buenas, moleque Porque se eu colocar uma iluminação, tipo... Pra cá, vai ser muito zoado E olha que da hora isso aqui Dá pra mim ver o que eu tô gravando da câmera Mano, é muito louco, galera Meu Deus do céu, Berg Ah, vocês perguntam também do microfone que eu uso Chegou o microfone do meu irmão E... tá passando caminhão na rua, enfim E o meu irmão agora, ele vai ficar aqui no canto do quarto pra gravar Vai ser bem melhor Porque antes a gente tava dividindo aqui os monitores pra gravar O canal do meu irmão tá bem ativo Tá que nem o meu aqui saindo vídeo todo dia Aí tava bem ruim pra eu e ele ficar revezando aqui pra gravar Aí por isso que eu já peguei os monitores novos pra ele ficar ali E eu ficar aqui Aí vai dar pra gente gravar Ele tá com o microfone dele, que é o Behringer C1U E o meu é o Samsung, pessoal Samsung C03U, se eu não me engano, beleza? Então, me desculpem por enrolar isso aqui Bora pro vídeo Vamo pro Sandkink Pode Sandkink aí, na moral Bate pro Sandkink aí Não, vamo pro Sandkink aí XL, a XL, a XL Vai, bota o Sandkink tá É sinal, é sinal, se quiser ele é vindo. Não, então sou eu, então vai. Não tô mais gordo que eu, véi. Eu tô projeto Elígio Verão 2017, moleque. Só comendo frutinho, só comendo alface, só comendo aquelas frutas, tá ligado? Só mata o que eu tô comendo. Vamos lá, galera, agora é pra descobrir quem são os reis aqui do Rally. Eu e o Zial, mitos como sempre, contra o F da Arela e o viadinho do Guta. Então, tudo isso aqui a gente vai ganhar, né? Porque esses caras são bosta comparado... Zé! 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 só seguir a trilha, segue a trilha segue a trilha ai ai agora é pra cá até eu contei aqui não tem como assim é oi esse tomar fica pra trás, é nois, é nois a gente vai ganhar vai, beleza, reto, 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 reto ai ai boa eu tô não falando nada, que raiva o que eu tô vendo? não ajuda nada eu não sei não, pô não dá de ver se eu tô rodado vai reto, vai reto, vai reto acho que tem como ver o check post eu sei que eu tenho como, mas eu sei que ele tem produtos não, aqui, aqui, pegou o checkpoint não, ai vai reto, vai pô Elidio, me conto que não segue ele, segue ele, segue ele ah não, é ali ai mesmo, é ai mesmo os cara nos comentários do meu vídeo tava até tesouro falando não sei quem é pior, os ouro meu Deus, que isso vai, volta pra trás vai, como eles chegaram aqui tão rápido Elidio vai, vai, vai eles ficam moscando pra trás, entre eles e meio dessas árvores ai com eles ah, eles vão ficar seguindo a gente só bem em cima, só bem em cima pra esquerda Zé, pra esquerda, pra esquerda só bem em cima pra esquerda como esses viados chegaram ali tão rápido Elidio? eles são lagados a gente não errou não vai, vai, vai eu vou dizer isso deixa não, deixa não sai, sai sai sai, sai caramba aqui pra vocês, seus trouxas poxa, ficou travado vai, sai daqui vai, vai, vai vai, vai, vai vai, 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 vai não eles não pegaram agora comigo agora comigo, agora comigo pegamos sim, restaura desculpa, ele não me deixa jogar não vai, vai ajuda, não tinha ajuda como a gente pegou vai, vai pra onde, pra onde restaura, restaura vai, vai vai, vai é melhor restaurar vai, vai vai Ai, ai não! Pegou! O voo é... Não, voltou pra onde a gente está! Que bosta! Vai, Ziao! Vai, vai, vai! Pra onde? Reto, né? Reto! Reto, reto, reto! Atravessa! Vai, Ziao! Direto, direto, direto! Sujetário fica pra trás aí, trouxa! Fiquei muito ruim! Vocês são muito ruim! Pra onde é? Vai aí na rampa! Só o Ziao tá jogando solta! Vai, você tava jogando uma coisa aí, eu sou bosta! Cala a boca! Só pra jogar uma mulher com você! Seu inútil! O Lígia aqui fala muito! Beleza, beleza! Arrasial! É por aqui! Vai reto, vai reto! Pra onde, pra onde? Esquerda, pra cima da rocha, pra cima da rocha! Isso, 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 isso! Restaura, restaura, restaura! Restaura nada, restaura nada! Dá! Mano! Restaura sozinho! Como? Vai! Beleza, beleza! Vai! Não, Ziao! Ah, não! Dá, dá, dá sim! Pra esquerda, pra esquerda! Ali, ó! Muita pressão! Ah, não, Ziao! Vai! Vai! Ainda dá, ainda dá! Droga! Vai, 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 vai! Por onde? Por onde? Vai, Lígia! Vai pela direita aí mesmo! Ou esquerda, tanto faz! Tantinho! Vai por aí! Beleza! Não foi, mano! Não! Olha isso! Eu tô tentando proteger... Não, vai! Já era, já era, já era! Droga! Caraca, dá um cu! Sai daqui, velho! Tá carregando! Vai, Ziao! Não! Entra ainda a gente não! Vai por eles! Seus trouxas! Ô, cês são malagados, velho! Cês são mal sujos! Pegou, tem dois, peguei! Pegou agora! Agora vai pro outro lado! Vai, Lígia! Caraca, velho! Mano, que lag desgraçado de vocês! Vai! 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 Cadê, 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 cadê? Aí! Direita agora, atravessa o rio! Direita, direita! Direita, direita! Esquerda, esquerda, esquerda! Vai, vai, vai! Vai! Boa! Nossa! Tive uma pedrinha só, gente! Pra onde, Ziao? Isso! Pegou, pegou, pegou! Não! Cê virou! Vai pra rua! Vai pra rua! Vai, vai, vai! Ai, tu tens! Esquerda, esquerda! Cai no barranco! Cai no barranco! Cai no barranco! Direita! Vai pela beirinha do rio! Pela beirinha do rio! Vai, vai! Tô aí, tô aí! Atravessa o rio! Atravessa o rio! Não sei! Indo pela beirinha do rio aí! Vai, vai! Direita! Direita! Vou! Pela beirinha! Beleza, beleza, beleza! Continua aí! Agora, sobe, sobe! Sobe pra rua! Sobe pra rua! Sobe pra rua! Sobe pra rua! Ai, ai, ai! Sobe, sobe! Ah! Direita! Tira esse cerco daqui! Isso! Pegou do certinho! Pegou! Pegou! Vai! Vai! Direita! Direita! Só bem assim no borrão! Tu lembra, né? Lembre aí! Agora lembre aí! Vai, vai! Elixio! Seus bosta! Seus bosta! Não! Você deu reto demais, Elixio! Pegou! Pegou! Direita! Daqueles pra fora! Daqueles pra fora! Vai embora! Deixa não, deixa não! Freia! Boa! É pra onde, é pra onde? É reto, reto, reto! Que? Acelera! Vai, vai, vai! Ai, 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 ai! Relaxa, relaxa, relaxa! Eles vão capotar! Eles vão se lascar! Vai! Vai! Sai! Sai! Se liga! Joga eles no bom! Sai, sai! Segura aí! Sai, 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 sai! Trouxa! Nossa, pra onde? Pra onde? Esquerda, reto! Esquerda, esquerda, esquerda! Esquerda! Vai, vai! Acelera, Elixio! Acelera, final ali! Reto! Vai! Aqui! Esquerda, vai pra rua! Esquerda! Vai! 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 Sobe! Sobe! Não! Vai! Vai! Não! Trouxa! Pira essa puta! Chupa! Ganhamos! Tocha! Aqui! Aqui é rei do rali! Seus animais! Tome! 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 Quem são os characterization? Ahahah. 天使ям! Tome! Ganhou! Tome muito! Patro do gol! Esses lixos no r tribute! Tome! Todos aqui! Caralho! Poça! E... Fui! Tome!